Já estamos aqui na Santana. Bora, Jailô! Estamos aqui no local da concentração. Bom dia! Tudo bem? Tia Bete! Kennedy! O sol vai chegando. O sol vai chegando. Terceiro angolano, angolano. Primeiro angolano, segundo angolano. Ei! Eu tenho que ter aí. Temos! Ei, batendo ou não. É que é que nos enganou. É que é que nos enganou. Desculpa, não. Para quem? Para quem? Para quem? Para aqueles companheiros franceses, para quem é liderança. É que não tenha posicionado. O que é que lhe manda? Eu não vou dar! Os membros são justos! Eles são só presos! Eu não vou dar! Porquê? Eu não vou dar! Abedrece só! Abedrece só, Liger Graham! O homem, mano, é preto! A comemando! Já estamos aqui na Santana, na Concentração, daqui a pouco vamos partir, então o pessoal ainda poder chegaram. Mora de novasa, Mora de novasa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.